Vídeo rapidinho para te mostrar um recurso bem interessante aqui no Adobe Premiere, eu utilizo direto para identificar os cortes que estão sem função na minha timeline, tá? E eu vou ensinar como que você vai fazer para habilitar esse recurso aí no seu Adobe Premiere também. Como você pode notar aqui ó, na minha timeline, eu tenho esse sinalzinho aqui ó, entre um corte e outro. O que ele significa? Ele significa que foi feito um corte aqui, mas sem nenhuma função, um corte que não interfere em nada aqui no meu vídeo. Então, levando a agulha da linha do tempo um pouco mais para trás, eu vou cortar nesse ponto aqui ó, já ficou o sinalzinho ali ó, do Flow Edit. E como que eu faço para habilitar esse recurso? Basta você vir aqui ó, nessa chave de boca, na timeline, e deixar habilitado essa opção aqui ó, Show Flow Edit. Ele vai adicionar esse marcador aí, para que você possa visualizar os cortes sem alterações. Show de bola? Pegou essa dica? Anota aí que eu tenho certeza que você vai usar. Tem alguns alunos que estão dizendo o seguinte para mim, Eric, eu adicionei essa função e está dando um errozinho no áudio. Ele dá como se fosse um barulhinho na hora que passa o corte. Isso é normal? Olha, já aconteceu comigo também, tá? E eu atualizei a versão do meu Adobe Premiere e esse bug desapareceu. Se você instalou a última versão e está com esse problema, o que eu recomendo que você faça? Baixe a versão 2019, faz seu trabalho na versão 2019, que é 2019 que está funcionando muito bem, obrigado. A 2020 tem alguns recursos extras, adicionais aí que não fazem tanta diferença na hora de produzir o seu trabalho com vídeo, tá? 2022 também está bem bacana, tem outros recursos bem legais, mas que também não faz muita diferença e não faz muito sentido. Eu acho o seguinte, o melhor a ser feito é você trabalhar com uma ferramenta que não te traga dor de cabeça, que não te traga problemas. Então, volta aí, faz um downgrade na sua versão e utiliza o Adobe Premiere da forma mais plena possível, sem nenhum bug e sem nenhum erro. Se ficou qualquer dúvida a respeito desse vídeo ou a qualquer outro vídeo aqui do canal, você tem total liberdade para ir lá no meu Instagram. Instagram, chama o Eric e vou estar pronto para poder te ajudar. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade.